E, meu filho, você não ia botar as caras mais, não é? Já zerou a vida, já, foi? Foi. Você sabe pra que foi que a gente começou no Instagram? É claro que eu sei. Eu sou o nosso objetivo que eu sou você também, não é, meu filho? Então, meu filho, homem, a gente começou pra chegar onde eu cheguei hoje, meu filho. Eu já cheguei onde eu queria já, velho, cheio, 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 cheio. Mas, homem, eu não sou você não, homem, que desfaça essa, velho. Que pensamento brilhinho que é esse aí. Já chegou de querer chegar, já, filho. Já, já alcançou tudo, já. Homem, quando eu comecei esse magoio, parceiro, eu era cheio de objetivos, cheio de sonhos, parceiro. Nem tudo que eu queira conquistar, eu não conquisti ainda. Pra você ter noção, nem Neymar, homem, eu nunca conheci Neymar, parceiro. Eu já, eu já. Isso aí foi que dia? Isso aqui foi 2025, meu filho. Oxi, ano que vem. Ano que vem pra você, né? Que pra mim, ó. Ano retrasado, meu filho, você é maluco, né? A gente fez como pra conhecer ele, velho? Se eu te falar como foi que eu fiz pra conhecer Neymar, você não vai querer fazer o que eu fiz pra conhecer o cara. E nunca vai conhecer, velho. Isso aí é fisiologia, velho. É a fisiologia da vida, meu filho. O cara não pode saber o que ele vai ter que fazer pras coisas acontecerem como ele queria que acontecesse, velho. Isso aí, deve estar até na briga isso aí, velho. Ô, velho. Quer saber de uma, homem? Eu não sou você, não, velho. É... Você vai fazer seus bagulhos, eu vou fazer o mesmo, velho. Eu não vou fazer o que você fez, que quando eu chegar onde você tá, agora eu vou querer parar, então, velho. É assim, hein? Que maluquice é essa, velho? Que maluquice é essa, não. Me respeite, procure seu lugar. Feche seu caneto pra falar comigo. Porque, meu filho, você tá pensando que o bagulho é pra sempre? Nada é pra sempre, não, velho. Já se progame direitinho aí pra você mudar de objetivo. Porque você tá pensando que onde eu tô aqui agora é estragando? Não é estragando mais não, meu filho. Passou igual o Facebook, que é estourado no Facebook hoje em dia não é mais não. Imagina que agora aí, onde eu tô aqui, você tá pensando que é estragando? Valeu, bode. Você tá parecendo um bode com esse negacinho aqui, ó. Bode é você, sua família toda. Vai te lascar. Eu não vou te dar conselho nenhum, porque o que eu falava, você não vai, tá ligado? Eu não posso interpecitar o passado, tá ligado? Faça sua correria como você já faz. E pronto. Faça sua correria como você já faz. E prolongue sua carreira, velho. Valeu. Eu tava aqui refletindo sobre umas coisas que acontecem na vida da pessoa, né, velho? A pessoa de manhã cedo tem o hábito de escutar o motivacional, né? Logo pela manhã. Aí fica aquela reflexão, né? Nem que fala esse motivacional, tá cumprindo o que ele falou. E você que escutou, passa o dia, você esquece. Aí você volta a fazer o que você já tava fazendo. Fica seguindo a mesma frequência que já tava. Aí eu parei aqui pra castelar e pensei assim, ó. A vida é cheia de motivadores que não motivam-se nem a si mesmo. Então, o que fica de reflexão é... Pau no cu de todo mundo se fuder, pai.